Conquistar um emprego com estabilidade e uma carreira no serviço público é o sonho de muitos brasileiros e brasileiras. E o novo modelo de concurso nacional unificado, lançado ontem pelo governo federal, como nós mostramos aqui no Brasil em Dia, pode tornar esse sonho uma realidade. Professora em Belém, no Pará, Larissa está empolgada. Já entendeu como vai funcionar o concurso público nacional unificado e agora está avaliando em qual eixo temático melhor se enquadra. Quem tem mais o perfil daquelas disciplinas vai para aquele eixo temático, porque são as disciplinas que vão ser melhor pontuadas, tem peso. Então eu acho que a análise vai ser muito bem nisso. É o que os cursinhos que estão fazendo essa análise, eles estão focando, estão frisando bastante, que é para não ficar, ah, eu vou só ver o número de vagas e vou escolher isso daqui. É o que a maioria fazia. Larissa está certíssima. A ideia da divisão por blocos temáticos é selecionar o candidato com o perfil mais adequado aos temas tratados em determinada área ou órgão do serviço público. O candidato tem que se perguntar assim, eu tenho as aptidões, eu tenho a qualificação técnica, acadêmica, escolar necessária para prestar provas para este bloco? Além de direcionar profissionais para áreas afins, o bloco temático vai permitir ao futuro servidor público maior mobilidade na carreira. O futuro servidor que é egresso do CPIU, ele vai poder ao longo de sua vida laboral transitar por vários órgãos, por vários ministérios, o que hoje não é possível. Outra inovação do concurso unificado é que na hora da inscrição, o candidato poderá indicar mais de um cargo de interesse dentro do bloco temático. Caso ele não tenha pontuação suficiente para o cargo de preferência, poderá ser chamado nas outras opções. E se mesmo assim não conseguir uma vaga, o candidato vai para uma espécie de cadastro reserva e poderá ser aproveitado em outras seleções e até em concursos para profissionais temporários. Com a possibilidade de termos um super cadastro de reserva, que a gente está chamando mais de banco de talentos ou banco de currículos, nós vamos poder ter mais agilidade. Larissa está se virando como pode para dar conta dos estudos para o concurso e do trabalho. Mas uma conquista ela já teve. Desta vez, não vai precisar vir à Brasília para fazer concurso para um órgão do governo federal. Era custo porque transporte, estadia, alimentação e geralmente esses concursos não têm muitas vagas, então a gente já vai concorrendo com o povo daí. Obrigado. 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 Obrigado.